Laiquesito Se quer ajudar deixa um likezito Se inscreve no canal se não for inscrito Que dessa nossa guia é muito mais bonito Laiquesito Pô, tá acabado Que o homilânia chegou Oi homilânia, tudo bem? Oi, oi Você é muito forte homilânia Oh, ele sabe voar Homilânia, me ensina a voar Sim, assim Consegui, olha aqui Olha onde eu tô Olha onde eu fiquei Oh my god Olha eu Ai, caí Nossa, isso é muito bom Eu vou pegar a sua bandeira Ah, pega, pode pegar Não, essa é a bandeira do menino Você não quer pegar a bandeira dele? Quero Então pega Ó, tem mais um aqui O Rafael Eu saí Eu saí Eu saí da bandeira Eu vou matar o cara Que ele me matou Qual que é Esse cara que matou o meu Ai milânia preferido Qual que era a roupa dele? Verde Era verde? É Homem de verde Você iria morrer Pera Você não é verde, então tchau Cadê o Homem de verde? Aqui, achei Eu cheguei Então quer dizer que o nosso alvo é um Homem de verde É isto? Isto mesmo Nós vamos acabar com ele Ele está na safe Preparar a super espada matadora de Homem de verde da safe Nossa Olha esses portais aqui, Dudu Vamos começar a subir? Bora Bora Entra na 3 e vamos subir Já estou subindo Espera aí Olha aqui, tem um carinha aqui Falou, maninho O que mais? Vamos subir O bom que eu sou mais rápido que o Flex aqui Pois é Ainda bem Está rapidão Estou chegando Eu comprei mais Corridinha, pai Ah, sem chance de fazer corridinha Ai, eu caí Boa, corridinha, vamos Você comprou um equipado Olha esse boy Que louco Que louco Tem um boy louco aí, rapaz Tem Olha isso Tem um boy louco ali, Dudu Nós já chegamos aí, Rafa Beleza, mano? Ai, eu caí Eu caí de novo E o Rafa ontem, galera A Simone falando para o Rafa almoçar O Rafa Mãe, eu não estou com fome Respeita As ideias do piá, galera Quatro anos de idade e de papo já Não estou com fome, mãe Respeita Ô, louco, Dudu Achei uma bandeira Eu também Você também achou? Você está caindo aí, mano Onde é que você está? Eu estou um pouco para cima de você Eu estou cegando Ah, eu perco tudo Ah, Eduardo Por favor, cara Até parece que está desesperado Para ver a atualização O que é isso, Rafa? Você está bem rindo O Rafa ficou lá embaixo Sozinho Andou Fala assim para o gente Rafa Ô, gente Eu estou sozinho aqui O Rafa Eu estou sozinho aqui Eu estou engraçado Quando ele fala isso Pecado Está abandonado Ah, não Piu sumo Boa, Dudu Você me passou, hein Cara, tem coisa para pular aqui Você está vendo a ilha? Ah, está ali já Calma aí Que eu estou capturando bandeira Ô, louco Eu quero ver a galera explodir esse like Antes de você terminar de capturar essa bandeira, hein Eu já terminei Nossa, já terminou? Não, mas ainda dá tempo, galera Bora Vai Vamos explodir o like Antes do Biano roubar a bandeira do Dudu Mentira Eu não vou roubar essa bandeira Estou brincando Acabei de passar por ela Mas eu já tomo de corriguinha Adoro E quem não é inscrito do canal do Dudu Se inscreve aí, maninha Maninha, lindos Nossa, sério? Nossa, você caiu bem Para onde eu subi agora? Caiu, caiu, caiu Punhão, punhão, punhão Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Ô, louco, Dudu Você passou por uma bandeira que não capturou Põe, 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 põe Por que a sua parte chega na ilha? Vou pegá-la para mim Pode pegar Põe, cheguei na quarta ilha Chegou? Cheguei Boa, garoto E o que tem aí? Um ovo Agora é só pula ali Vai, Dudu Consegui Cheguei 15 milhões 15? 15 Ganhei Olha quem chegou Gente, chegou Mamãe Oi, mamãe Ai, filhinho lindo Tudo bem com você? Tudo bem, amiga Ai, já escovou os dentes? Já, rapaz? Tô com fome Eu vou falar pra mamãe Ela tá do meu lado ouvindo E aí, mano, bora pro lobby? Vamos ver o que tem de novo lá Bora Nossa, como eu tô rapidinho Que doidinha As skills Não tem nada novo De soco no boss Não tem nada novo Eu sei que aura tem nova Bora, compra lá Aura, bora Posso comprar? Quantas auras novas? São duas, né? Uma Uma só? Uma Ô, louco Comprei, comprei, comprei Quero ver como que ela é É uma Aura Roxa Aureada Aureada Que bonitinho Pera aí, não tá aparecendo nada agora Você tem que pegar a espada Não tem que? Bate, quero ver Anda, quero ver Ah, olha o roxinho Que da hora, cara Você é louco Sei lá, tio Ai, tu Pera Ai, tu Para Eu não posso morrer Olha quantas skills eu tô Verdade Tem que cuidar pra você não morrer Também tem novas classes Só que você não pegou nem a última da outra vez ainda, né? Ô, pai Deixa eu tentar vender Tenta Mas acho que não vai dar não Porque falta muito ainda Ao não ser que eles baixaram o preço Porque tava muito fora da realidade Ô, tu Vou pegar Não tem dinheiro, pai Eu vendi e não deu Eu vou pegar A sua A bandeira? Dê Ô, pai Eu vou dar buião nas espadas Porque tem novas Verdade Isso que ia te dizer Tem novas espadas Agora a gente vai conseguir pegar bem rapidinho a sua nova classe Vai, dá buião aí Dê buião Buião Conseguiu comprar todas? Comprei todas Ô, louco Mostra a última espada pra galera Nossa Olha o tamanho dessa espada Agora eu vou pegar a bandeira aqui Abraço, maninho Não me mata Não, sai fora Sai fora Para É minha Então tá Pega, vai Ai, filho A bandeira é minha Tô com fome E vou comer alguma coisa Não vou deixar você supilar E você sabe que a Simone tá aqui do meu lado Ela só balança a cabeça Só tipo assim Não Não Isso não Ei Larga da minha bandeira Deixa ela em paz Eu não vou te matar Mas se você ficar saindo Seguinte Eu quero ver você com os melhores pets daquele último ovo no próximo vídeo E pegando a próxima classe É pedir demais? Acho que não, né? É, acho que não Ou pelo menos com os melhores pets já tá bom Depois você pega a próxima classe no outro vídeo daí Eu ganhei muito coroa Nossa, sério, amor? Você tá virando o rei agora Com tanta coroa que você tá ganhando, né? Mais um inscrito que entrou no server Black Flesher Um Abraço pro ser, lindinho Abraço, maninho Mas galera, vídeo vai ficando por aqui Não sei se você assiste o vídeo até o final Eu vou ver o outro Até mais E tchau Falou, galera Fica com Deus, seus cheiros E até o próximo vídeo Eu gosto de pão de queijo O que é isso, rapaz? Eu tô comendo, te comendo, te comendo, te comendo Você tá falando sério? O que eu tô fazendo da vida, Dudu? Você tá bem? Vai lá abrir o ovo, filha Pra pegar um aspecto bem da hora Você roubou minha bandeira, Eduardo Pei do reiro da galáxia Meu pai, olha onde eu tô 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 Que isso, mario Que isso, mario Vocês tão bem normalzinho, né? Quem gosta de pão de queijo Tá na galáxia Cara, que emocionante Eu sou o segundo Ah, não Eu sou o terceiro mais forte do server Tô emocionado Não me tira daqui, Dudu Me deixa em paz O que você tá fazendo aqui? Que você não foi abrir o ovo ainda, Eduardo, Gabriel? Eu quero que você saia da minha posição Aqui não é a tua posição Você vai abrir ovo Andorio Sou Nob Demais